Exercício Remada Curvada Pegada Supinada Presta atenção, palma da mão pra frente, tá? E o braço não vai ficar aberto, vai ficar fechadinho Peguei a barra lá, ou o cabo de vassoura, enfim, desceu Pegada supinada, ó Mais ou menos na largura dos ombros, tá? Vai ficar os braços de vocês, um pouquinho mais largo, pode ser Vocês vão curvar, tá? Flexiona o quadril, flexiona um pouquinho o joelho de vocês Mantém nessa posição, vocês vão concentrar em levar o braço de vocês pra trás Fechando escápulas lá atrás também Desce devagar, fecha escápulas, leva o braço pra trás Vocês vão evitar puxar pra vocês o peso Vocês vão fazer força só com o braço aqui Então, fecha escápulas lá atrás e leva o braço pra trás também E aí vocês vão ter um trabalho de costas muito bom, beleza? Com o tempo vocês vão adquirindo uma consciência Consciência corporal que a gente fala E aí vocês vão conseguir sentir a ativação de costas lá atrás E aí vocês vão conseguir sentir a ativação de costas lá atrás também E aí vocês vão conseguir tentar E aí Obrigado.